Boa tarde, meus amores do meu canal no YouTube 333-190 para a vereadora de Aparecida de Goiânia Estão aqui no Buriti Shopping, deixa eu ver Mais Rony Clay E aqui a gente encontrou várias pessoas famosas Mais uma dessas pessoas me tratou muito mal Eu achei assim triste, não foi Rony Clay? Rony Clay está com problema no nariz, não sei qual é o problema dele Ele não tira a máscara onde ele vai, eu já comi sopa, eu já tomei Bom, enfim, vinho Mas eu como a melhor repórter de Aparecida de Goiânia Fui maltratada e humilhada aqui no Buriti Shopping por um famoso Entenderam? Eu achei muito triste o que ele fez comigo aqui, eu encontrando ele Sendo que eu era fã dele Porque ele cantava Quem sou eu sem ela, quem sou eu Ah, não era esse não De quem são aqueles olhos Que falavam só de amor Dois faróis na madrugada Sei lá Enfim, vocês sabem que Virginia Fonseca está grávida Né, ou melhor, Zé Felipe está grávida Eu não sei qual dos dois engravidaram Porque, enfim, a gente não sabe quem coloca em quem, né As conversas aqui são muito assim Eu entrevistei várias pessoas hoje E eles me contaram coisas assim Vocês viram que o homem estranho passou ali? Sei lá Rony Clay, eu estou falando sério Rony Clay Você está tentando, assim, destubar as minhas palavras Enfim, gente Eu como o melhor repórter aqui de Aparecida de Goiânia Candidata à vereadora Eu fiquei chocada com a cena que aconteceu comigo hoje, sabe? Eu encontrei o cantor Leonardo Eu sempre fui muito fã dele Apesar que o cantor Leonardo, né Casado com a Mariana Que também casou com o Lúcio Lúcio, sua ex, não estou miserável Pois é É, a Mariana também foi casada com o Lúcio Alguns anos atrás Como o Lúcio casa, né Ele casa demais Ele casa muito Enfim Deixa eu só coçar meu nariz aqui, Rony Clay Não sei o que está acontecendo comigo Está me dando coceiras É O que a gente estava falando mesmo? Ah, sei lá Ah, do Leonardo Entendeu? Oi, Leonardo É Agora eu falo com você Ridículo Enfim Aqui eu com o Leonardo Ele querendo falar sobre toda a situação Do Zé Felipe, né Da Virgínia Fonseca E também sobre o surubão que aconteceu na casa dele Envolvendo a Manu, a Lúca, a Du Né Junto com o Gustavo Lima E daí saíram várias conversas Depois Coliana quis desmentir O que o homem que não quis desmentir Foi o Leonardo Daqui a pouco, Leonardo Para aí só um pouco, né Espera eu terminar de falar Que eu sei que você é famoso Mas eu sou mais famoso do que você, porra Está me enchendo o saco já O cara quer falar antes da hora, Rony Clay Não dá para esperar, cacete Espera aí, cara Eu vou já mostrar para vocês, Leonardo Que me tratou mal E agora quer pedir desculpa Para todo mundo ver Eu acho ridículo o que você Está fazendo aqui Você está me entendendo? Porque primeiro você Não tem nada a ver comigo Você está querendo o que? Brigar aqui nesse shopping? Olha, pensa em brigar comigo então Para de dar a língua para mim Eu estou te avisando Eu mostro a sua cara Que você está fazendo essas coisas obscenas Que você está fazendo agora Você está aqui, cara Não precisa de ninguém aqui, não Enfim, vão tanto Ridículo Rony Clay, bate nele Rony Clay, você está relinchando Igual um cavalo velho Que relincha Com seus animais Vai para o inferno Vai para o inferno Leonardo, vai para o inferno Mostegos Ainda bem que eu sou uma leite Mas eu quero fazer um barraco Aqui dentro Desse Eu estou me controlando Porque vocês sabem Que eu sou barraqueira Espera Espera Isso Enfim, gente Deixe o seu like Deixe o seu trife Aqui no canal Depois dele ter me humilhado Quando eu cheguei no Buriti Shopping Ter olhado para a minha cara E ter dito Cleola, você não rapou o bigode Você é famosa Você não está fazendo as sambrancelhas E ele relinchou Porque ele estava com o copo de cachaça na mão Eu achei ridículo O que você, Leonardo Fez comigo, tá? Achei ridículo O que você fez comigo Não é papel De homem Afinal de contas O que a gente pode dizer, né? Porque logo ali da outra rua Você quer ir no cabarese, né? Como que é o nome do cabarese? Aliás, da tia Anastácia Entreguei tudo É, tem um cabarese aqui Chamado da tia Anastácia Aparecida de Goiânia E na realidade a velha já morreu Era um demônio a velha Pensa numa velha demonia Com a tia Anastácia É, meu amor O negócio era feio, não O povo entrava lá Ela roubava o povo O povo denunciava ela Era um rabarraco Uma velhinha já de idade Entendeu? Um bordel desse O mais conhecido De Aparecida de Goiânia Você conhece? O bordel da tia Anastácia? Leonardo Você conhece, né? Você sabe qual que é Muito bem o que eu estou falando Não é verdade? Ridículo, mostexo Mas eu vou mostrar o Leonardo Agora mesmo, tá bom? E o que ele quer falar Para todos vocês Porque ele quer defender Tá? A casa dele Que realmente tinha orgias Realmente ele convidava Todo mundo No dia da semana Para fazer coisas ali Que ninguém sabe Mas, enfim Apoliana é que dizia Que não era Mas o que era? E o que eu mais entendendo É nada Vai pro inferno Você para de mexer O saco E está achando Só que você tem dinheiro E você vai controlar O meu canal do YouTube? Você está pensando Que você vai controlar O meu canal do YouTube? Você está pensando o que, cara? Que você manda Esse microfone É a tua cara E a gente vai o saco Aqui pra você ver Você não manda Esse microfone É a tua cara Quebra a tua cara Que você nunca Viu uma mulher como eu Você está pensando o que? Enfim, gente Essa confusão Está gravando? Eu achei que tinha dado Pause Eu sei um telefone Quero que nem a mulher como eu 90 Viram como eu sou amada? Eu acho que eles também vão na tia Anastasia Enfim, gente Eu tô falando pra vocês sério, tá? Só porque viram o Leonardo ali Me cumprimentaram Essa realidade nua e crua Leonardo, para de relinchar pra mim, relinchar Olha, gente Depois eu ser abusada Porque agora tem o abuso, sei lá o que O que é o abuso mesmo, Maniclay? Inventar agora? De mulheres Que se elas mostraram as conchas Mostraram não sei o que, o cara se abusar dela Ele que é a favor Abuso o que? Abuso do suborno Abuso do suborno Abuso do suborno é aquele que abusa com dinheiro Entendeu? Eu acho que é isso que Roniclay quis dizer agora Sei lá, Roniclay tá doido Entendeu? Vai saber, depois ele tá bebendo 30 cachaça aqui, 51 Vai pro inferno Vai pro inferno, Leonardo Você não vai aparecer no meu canal Se você não se comportar Onde é que você tá parecendo um mulambeiro? Com esse short horrível? Você acha que você manda no Buritinho Shopping? Tá bom, então manda um vinho pra mim Que a gente conversa Bom, é... O Leonardo vai mandar o vinho pra mim Depois de ter conversado assim Com ele, né? Que me deixou mais feliz Porque o vinho aqui no Buritinho Shopping é 8 reais É... E eu sou assim... Remédios, Roniclay Remédios, remédios Gente, se inscreve no canal Para deixar as notificações Estamos diretamente aqui no Buritinho Shopping, tá? Conversamos com várias pessoas Que são a favor da minha candidatura São 33,190 Para a vereadora de Aparecida de Goiânia O shopping não está cheio Entendeu? Mas olha só Tá a Fortex A distância de uma cadeira pra outra Está assim, ó Maravilhosamente bem, tá vendo? Pra entrar lá fora Tá complicado Olha só Isso aqui sim que é a organização Do Buritinho Shopping, tá? Olha só Uma mesa tá longe da outra Pra vocês verem Mas Leonardo quer falar Vocês acham que eu deixo ele falar agora ou não? Não Não? Então ele falará Daqui a pouco no próximo vídeo Porque ele gosta de mostrar os cabarets De Goiânia E ele é autêntico Ele diz que trai faz mesmo Vai pro inferno, Leonardo Inferno Ah, ele mandou um vinho pra mim Obrigado, Leonardo Bom, depois dessa Como o vídeo já tá com nove minutos e quinze minutos Nove minutos É, quinze minutos Daqui a pouco eu volto diretamente Da Parisina de Goiânia Com o cantor Leonardo do Cabaré Entendeu? Porque ele quer falar fortes emoções Sobre Virgínia Vosseta Sua atual Nora Entendeu? É a esposa Ah, é Nora Tá bom, desculpa Eu tinha esquecido Que você já teve tantas mulheres Tantos filhos Eu confundi E o Zé Felipe Que é seu tio Entendeu? É seu irmão Ah, o Zé Felipe é filho dele O Zé Felipe Que é filho dele Gente do céu Daqui a pouco eu volto diretamente A Parisina de Goiânia Do Buriti Shopping Com ele Leonardo É verdade Ele é o camarazento E ele está aqui Vou mostrar pra vocês